Boa noite. Você vai assistir agora ao terceiro episódio da série O Dia Que Durou 21 Anos. Esse último capítulo mostra um panorama da violência imposta pela ditadura militar em nome da liberdade e da democracia nos chamados Anos de Chumbo. Nesse período, o Brasil contou com amplo apoio financeiro dos Estados Unidos da América enquanto suprimia as liberdades individuais e os direitos constitucionais. Aqueles que não amam a revolução, pelo menos devem temê-la. Assim sendo declaro vaga à presidência da república. Almirante Aragão, assassino liderado. Não se aproxime, porque eu te passo com o meu revólver. Não pode haver paz sem autoridade. Assim sendo declaro vaga à presidência da república. E nos termos do artigo 79 da constituição, declaro presidente da república, o presidente da câmara dos deputados, Daniel Mardim. Fomos para o gabinete do Goulart. Tinha o presidente do Supremo e começou a impulsar o Masili, fazer o juramento. E telefonei para a embaixada, dizendo onde estava e o que estava passando. A embaixada em Brasília estava com linha aberta para o rio, rio com linha aberta para Washington. A pergunta era, foi feito legalmente o impulsamento? E eu disse, parece que foi legal, longe de mim para dizer, reconhece? Ok, vamos reconhecer, vai dormir. E acordei 12 horas depois e tínhamos reconhecido. O que Washington queria fazer era uma decisão muito rápida sobre legalidade ou não e se era justificado. Você podia respaldar no processo e dizer, reconhecemos porque tudo foi feito legalmente. Mas, obviamente, foi feito apenas depois que a recomendação foi considerada por seus companheiros em Washington. O Unido de Estados-se imediatamente reconheceu o governo de Brasília e depois pensou, por anos, que ele tinha feito um erro. O erro foi, claro, que o mundo todo pensou, de começar, que o Unido de Estados-se era suportivo e atrás do Coup. O primeiro que o Lincoln e o Gordon fez, depois de 1 de April 1, quando foi claro que o militares tomou o poder, foi chamar a Coup e dizer Johnson, eu quero reconhecer imediatamente, você precisa legitimar esse governo. E então Johnson emitiu um declarado oficial, reconhecendo a transição, mesmo que era legal, mesmo que o argumento para a transição foi que Goulart abandonou seu post, e, de fato, ele estava em sua farmácia, seu rancho no sul, ele não abandonou o país. E isso deu um afeto completo à situação e legitimou o militares que vêm de poder. Ao Departamento de Estado, o general Castelo Branco, chefe das Forças Armadas, é um oficial altamente respeitado. Católico devoto, ele admira o papel dos Estados Unidos como defensor da liberdade. There's no doubt, from the declassified documents, that Castelo Branco was the anointed U.S. pick to lead the military regime that would follow Goulart. And this is the thing that the CIA and the U.S. government used to do in countries like Brazil. They would look for the military officers that they liked, or they could talk to, who seemed pro-U.S. They had dossiers on everybody, and thought about who the most prominent plotters would be, who they would want to work with down the line. I mean, this is what happens when you start to plan a coup. You don't say, we don't know who's going to come next. We say, we want to change the Goulart government, and this is the person we want to come after him, to make sure that our interests are represented. There was a lot of trust in Castelo Branco, at the beginning, and I thought he was the man to save the situation from the point of view of the American interests. The United States Embassy, Rio de Janeiro, April 21st. Ambassador Gordon and the American government welcome the change. They look forward to better relations with the new regime. I think the inauguration of President Castelo Branco in civilian clothes was significant of his desire to emphasize the civilian character of the government. I believe this is fully supported by the army, which has great confidence in him, as I think very broad sectors of Brazilian opinion do. The U.S.B. The U.S.B. Walters was important because he had deep contacts from the military side, especially with the Castelo Branco. So he remained on the U.S.B. and promoted because of this. Because the Brazilian president, maybe with his friendship with Vernon Law, Walter, não sei, ele recebia e conversava com o Walter questões sigilosas, questões delicadas, sensíveis. E imediatamente quando chegava em casa, o Walter escrevia um telegrama e mandava para o governo dos Estados Unidos. A conversa durante o jandar foi leve e bem-humorada, tendo o presidente comentado que as forças armadas, fiéis à manutenção da ordem constitucional, irão defender o regime. A armada, na verdade, realmente mudou apenas depois que se tornaram convidados que não chegariam nas eleições de 1965, sem o estabelecimento de algum tipo de governo totalitário no Brasil. Meu procedimento será o de um chefe de Estado sem pergiversações. No processo para a eleição do brasileiro, a quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1967. No processo para a eleição do brasileiro, a quem entregarei o governo totalitário, a quem entregarei o governo totalitário, do seu inauguramento. Ele recorda que há um diferenço entre Gordon, que quer ser muito warm, e a nossa visão do White House, que é que você deve ter um pouco cuidado enquanto esses caras lockando pessoas. Eu acho que há alguns caras que precisam ser lockedados aqui e lá, também. Eu não tenho nenhum truqueado em, mas eu não quero... Eu não quero... Johnson era muito emotivo. Ele pensava que uma coisa boa aconteceu no Brasil, então... Ele quer dizê-lo. Mesmo que estejam prendendo gente. Mesmo que estejam... Olha, ele era do Texas. Prende gente no Texas, não? No Rio de Janeiro, a imprensa já contabiliza mais de 3 mil prisões e elementos suspeitos de atividades subversivas. O sucesso do novo governo, tanto política como economicamente, constitui uma premissa básica. Eles irão necessitar de nosso cordial e generoso apoio. Atenciosamente, embaixador Lincoln Gordon. Nós estamos prontos, como nós já estávamos antes, para trabalhar muito perto com o Brasil, para nos permitir a se aproximar com seus grandes problemas de desenvolvimento econômico e social. Os interesses americanos, todo mundo, em abril de 64, pensavam que estavam salvaguardados. Com o golpe de Estado. Iniciaram-se as cassações de mandatos e suspensões de direitos políticos. O Castelo Branco vai emitir uma série de modificações à Constituição para ficar no poder. Eu disse, o quê? Ele disse, sim, ele vai dar o golpe para não ser golpeado. Ato institucional número 2. Ficam extintos os partidos políticos. Fixada a eleição indireta. Os termos do Ato Constitucional 2 eram tremendos. Prorrogado o mandato de Castelo Branco. Fica cancelada a eleição presidencial de 1965. O poder militar tinha uma política complexa de regra. Eles não fecharam o Congresso em 1964. Eles merely eliminaram os políticos que opostam o governo, mas deixaram as instituições de democracia em place. Eles deixaram de ser eleições. E quando eles não gostaram do resultado do eleição, eles mudaram as regras de regra de regra de regra para ficar em poder. Lincoln e Gordon justificaram o fato de que Castelo está em poder, usando o falso argumento de que se não apoie Castelo, a linha dura, a linha, vai chegar em poder. Então, ele ignorou o fato de que Castelo Branco aprovou os atos institucionais ilegais na Constituição Brasileira. Quando Castelo aceitou aquela prorrogação do mandato, ele tinha tempo de sobra para fazer a eleição. Já havia candidatos. em 64, em próprio 64, no final, Lacerda foi candidato, escolhido e a coisa. Adhemar era candidato do partido dele. Juscelino era candidato também. Os militares, era claro que constituíam uma classe nova que queriam manter-se no poder e estavam desfrutando as regalias do poder. Os militares que entraram por uma razão, ficaram por outra. Nós devemos amar a Deus e, se não amarmos a Deus, devemos temer a Deus. De modo que aqueles que não amam a Revolução ou a situação que foi imposta, pelo menos devem temê-la, porque nós saberemos, se necessário, impô-la. Liberdade não era o termo que se podia aplicar ao governo brasileiro. Cortaram liberdade da imprensa, liberdade de discussões e reuniões, quer dizer, as liberdades básicas que se espera de uma democracia. A ditadura militar, os governos militares, eles podem ser lidos também como a história da tomada do poder pelo que nós chamamos de linhadura. Castelo Branco é substituído por Costa e Silva. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Quem vos fala em linguagem franca, direta, objetiva e às vezes quase rude é o vosso chefe supremo de direito e de fato e que não abrirá mão dessa honrosa prerrogativa. Artigo 1º Do ato institucional número 5 Fica decretado recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Olha, a revolução, para mim, a revolução acabou com a China. Com a China que acabou, porque foi uma revolução dentro da revolução. Você está a favor dos militares, você está contra. Está contra, você é subversivo. A Apias Corpus está suspenso para delitos políticos. Então, a partir dessa vitória plena que o AI-5 representou, eles implementam aquilo que era, vamos dizer assim, o propósito dessa gente desde 64. Passados quatro anos, em 68, eles vão realizar a ideia da Operação Limpeza que já está dada lá em 64, mas que não conseguiram realizar plenamente. Governo tem poder para caçar, demitir, aposentar e remover o cidadão. Então, aí já foi uma... Já entrou o que o Castelo dizia. Não se pode fazer a revolução sem os radicais, mas não se pode governar com eles. O que é interessante é a reação da Sao Paulo U.S. Chamber of Commerce. E eles foram unanimos em stating que eles suportaram incondicionalmente o Instituional Act No. 5, que isso era uma necessária para garantir economic stability e investimento no Brasil e, por isso, eles dão total apoio a Costa e Silva e as medidas. E isso claramente mostra a forma que os multinationals no Brasil se alinham incondicionalmente nesse período com as forças de repressão que estavam torturando cidadãos e violando os direitos democráticos. Fundamentalmente, quando a gente fala da ditadura militar e lembra da tortura, das prisões arbitrárias e mesmo do assassinato de pessoas, isso está referido a esse sistema de operações que fazia, digamos, o trabalho sujo. Os grupos que faziam as prisões, que torturavam, que faziam os interrogatórios. no âmbito, sobretudo, dos DOI-COD, essas unidades militares ligadas às grandes unidades do exército, primeiro, segundo, terceiro exército. E todos os subversivos eram encaminhados, depois eram presos na cadeia da própria cidade e daí pra frente nós não tínhamos mais notícia. Existem meios pra você engarear muitas informações hoje. Não precisa de matar, de torturar nada. Porém, tem uma coisa, na época, não existia outro tipo de e-mail. eu conheci um coronel, entendeu? O filho de um general e esse sujeito veio de um curso no Panamá de tortura. Então, ele chegou lá na PE, e disse, poxa, e agora o curso está tinindo na tortura, pega aí o cara para torturar. as coisas mais estranhas que acontecem. Mas, não foi, não foi um programa oficial, estou certo. Estou certo. o processo de tortura become legitimado. Ele ficou evidente até Lincoln que algo tinha ido errado. Ele abriu um Pandora box e que ele permitiu essas coisas para sair do Pandora box. O Brasil militares sabiam e sabiam que o Unido apoia essa mudança em governo. Que o Unido não condemn eles, não cut off militares ou econômica e indeed do o oposite. O prezado Rusk, eu respeitosamente recomendo que a maior consideração seja feita a qualquer pedido de ajuda econômica. Creio ser de interesse dos Estados Unidos fortalecer ao máximo o atual regime. O importante é que o militares conheceu e conheceu por several years que o Unido States supported such a change in government. Que o Unido States não condemn o militares ou econômica e e indeed do o oposite. O increase support for Brazil under a militares regime. E o iso é truíl importante. e justificar oficialmente, né? Mas lamento, lamento. De qualquer maneira. Pessoal, as pessoas começaram a entender que o Brasil não era apenas uma terra de delitos tropicos, de carnaval, de Carme Miranda, de luna Amazon. Mas era um país de tortura e repressão. Logo foi um desencanto com os atos institucionais sucessivos. Mas esse desencanto foi lento, levou muitos anos, e talvez foi bem mais lento do que a evolução da opinião da sociedade brasileira. A CIDADE NO BRASIL O embaixador brasileiro Juraci Magalhães afirmou o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. E aquela velha história canalha do capitalismo, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então eles tiveram muito juízo ao longo dos tempos. Alguns deles até se dizem nacionalistas, não sei como é que pode ser nacionalista unindo seu imperialismo americano. O orçamento da embaixada norte-americana no Brasil nunca foi tão grande quanto naquela fase do golpe e depois do governo do Castelo Branco. Isso criava uma imagem dos Estados Unidos muito negativa no Brasil, porque havia funcionários, havia assessores, havia presença norte-americana nos mais diversos órgãos do governo, de modo que os brasileiros viam com muita animosidade essa presença, suscitando, inclusive, algum tipo de anti-americanismo. Os propósitos iniciais da Revolução de 64, que era basicamente, eles chamavam para democratizar o país. Para democratizar, tinha que democratizar. Para democratizar, tem que estabelecer a disciplina das Forças Armadas. Eu, por exemplo, estou falando aqui com a maior lealdade com vocês, mas eu não quero em nenhum momento dizer que eu quero ser bonzinho, não tenho responsabilidade. Eu tenho! E disso aí eu estou convencido que eu estava na melhor causa possível. A Revolução, ela nasceu, era para fazer uma arrumação de casa. Ninguém passa 20 anos para arrumar uma casa. O militar veio em 1964 e permaneceu até 1985, uma das mais longas dictadoras militar na história da América Latina. Eu declaro vaga à presidência da república! Tudo isso, por exemplo, foi feito em nome de democracia, possivelmente. Tudo isso, por exemplo, foi feito em nome de democracia. Associação e Apagoas do Brasil, foi feito em nome de sparkas. A verdadeira Legenda Adriana Zanotto